Para muitos azulejistas, pessoal, assentamento de revestimentos e piso não tem segredo, né? A gente aprende a fazer, a gente adapta as técnicas, a gente faz um trabalho de qualidade, não tem segredo. Mas tem uma coisa que queima a cabeça de muitos azulejistas, muita gente bate cabeça com isso. Como montar orçamentos que dão lucro? É isso mesmo que você ouviu, orçamentos que dão lucro. Como montar orçamentos de pisos, revestimentos, todo mundo sabe, todo azulejista sabe. Mas fazer esse orçamento dar lucro para você é que é o grande problema. Mas era um problema. E você vai entender por quê. Eu sou o Franz Rezende das redes sociais do Azulejista. Você já deve me conhecer do YouTube, do Facebook e do Instagram. Eu sou um azulejista profissional com 25 anos de experiência. E assim como você, eu já queimei muito a cabeça para fazermos os orçamentos darem lucro. No começo eu estava fazendo tudo errado. Eu fazia o orçamento, chegava no final da obra, o que eu tinha pego era exatamente o trabalho que eu tinha executado. Ou seja, no final, empatava. Pessoal, para de empatar no seu orçamento. Você tem que aprender a ganhar dinheiro, a dar lucro. Como fazer um orçamento dar lucro? Estratégia. Pessoal, se você não tiver a estratégia correta na hora de fazer o seu orçamento, você sempre vai ficar empatando. E empate, ninguém ganha. Não é verdade? Então, pessoal, agora você tem disponível os meus 25 anos de estratégia disponíveis num e-book que eu vou lançar em março, em que todos vocês vão ter acesso a todas as estratégias que eu tracei ao longo dos meus 25 anos como azulejista profissional para fazermos os orçamentos darem lucro. Então, se você é profissional da área da construção, azulejista, esse e-book vai te ajudar demais a você sair do lugar, você dar um passo além e fazer os seus orçamentos darem lucro. E, pessoal, não perca essa oportunidade aqui embaixo no link abaixo. É só você se cadastrar aí. Você vai receber acesso direto ao seu e-book de como montar orçamentos lucrativos e você vai aprender a sair da estagnação e passar, dar um passo além e ganhar mais grana. Beleza? Fico aguardando vocês. Fui! Fico aguardando vocês.